Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje estou aqui para vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de Fluminense e Atlético Paranaense, valida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez que jogaremos em casa, vamos em busca de uma boa pontuação para cada vez mais estar subindo na tabela. Dessa vez um pouco diferente do que foi contra o Bragantino, onde a gente só dependia da gente para poder estar subindo e acabamos não conseguindo sair com os 3 pontos aí. Mas ainda assim, se tudo der certo e os times que estão acima da gente vacilarem, a gente pode terminar até no G4 ainda nessa rodada. Vou estar falando um pouquinho aí sobre tudo isso com vocês, mas antes disso já vou pedindo para você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e é claro, baixar o aplicativo OneFootball em seu celular. O aplicativo OneFootball é um aplicativo de futebol onde você pode estar acompanhando aí tudo o que acontece no mundo da bola com todos os times, meu parceiro. Eles postam todas as notícias do Fluminense, de time lá fora, se você torce também para outro clube brasileiro ou se você quer acompanhar mesmo, você consegue ver tudo por lá e além disso tem também transmissão de jogos ao vivo na sua plataforma. Então, meu parceiro, não perde tempo, baixe agora no primeiro link na descrição, faça o download, serve para todos os celulares e é de graça. Enfim, rapaziada, como eu disse para vocês, falando aí em quesito classificação, o Fluminense hoje se encontra aí em oitavo lugar com 36 pontos. Acima dele a gente tem o Grêmio, o Santos, o Palmeiras e o Internacional com 37. Ou seja, se a gente faz uma leve conta matemática e a gente consegue notar que o Fluminense vencendo vai a 39 e acaba passando toda essa galera aí chegando, enfim, no G4, que é um lugar que realmente a gente almeja estar. Só que não basta só vencer, né, rapaziada? Esses times que estão acima não podem pontuar, tem que ficar mais ou menos aí com 37, no máximo empatar ali para chegar nos 38, mas se eles vencerem, acabam ficando com 40, o que impede o Fluminense de chegar nessa colocação que eu falei aqui com vocês. Porém, analisando por um lado positivo, mesmo que a gente perca o jogo hoje, a gente não sai de oitavo lugar, rapaziada. O Fortaleza, que está em nono, tem 30, ou seja, 6 de diferença do Fluminense. Então, mesmo que a gente perca, a gente continua ali, pelo menos, na parte de cima da tabela ainda. É muito importante que a gente pontue, né, rapaziada? Jogando dentro de casa, a gente tem que fazer boas pontuações, a gente tem que conseguir bons resultados. Não foi o que aconteceu no último jogo contra o Bragantino, a gente acabou empatando aí por 0x0, um jogo, na verdade, que a gente foi até muito mal, mas isso se deu ao fato de muitos desfalques por conta do Covid. A gente entrou com um time aí com o Xerém em peso, não que o Xerém seja ruim, não que jogar com a base seja ruim, mas não tinha aquele entrosamento, não tinha aquela coisa, a galera não estava acostumada a jogar sozinho. Tinha a improvisação do Igor Julião na lateral esquerda, por exemplo, que, por sinal, foi bem ruim. Então, rapaziada, teve todas essas questões aí que acabaram atrapalhando um pouco que a gente fizesse um resultado bom ou, ao menos, ter jogado bem, né, rapaziada? Ter merecido a vitória. Um dos destaques, né, dessas pessoas que acabaram entrando no lugar dos titulares, a gente pode, com certeza, falar aqui do Marcos Felipe. Já é um caso que a gente vem comentando faz um tempo, já que o Muriel vem falhando em certos jogos, atrapalhando o Fluminense nessa conquista por pontos. E a gente tem essa entrada do Marcos Felipe no lugar dele, que vai muito bem, que é um dos destaques do jogo, senão o que mais foi bem ali na partida fez baitas defesas e fez com que o Fluminense, ao menos, conseguisse esse um ponto aí. Poderia ter sido melhor, né, mas a gente saiu aí, pelo menos, com empate nessa partida. E continuando a falar sobre o Covid-19, a gente ainda está com certos problemas aí no nosso elenco, ainda tem aí jogadores que, inclusive, jogam no time titular. Passando por esse momento, com essa dificuldade aí, são eles. O Danilo Barcelos, o Digão, o Muriel e o Yuri. Eles estão bem, estão cumprindo aí os 10 dias para poderem voltar. E outro jogador que acabou testando positivo nessa última semana foi o Luka, que vinha também jogando na frente aí, sendo titular do time. O Fred ainda tem um problema ali no tornozelo e o Iago segue se recuperando daquela pequena lesão que ele teve no joelho. Dessa forma, para a provável escalação de hoje, a gente tem os seguintes nomes, rapaziada. Marcos Felipe no gol, Caligari na direita, Lucas Clara e Matheus Ferraz na zaga, Egidio na esquerda, Hudson, Martinelli e Nenê no meio campo, Michoara Ujo, Wellington Silva e Marcos Paulo para poder estar fechando esse ataque, né? Voltou a ser relacionado aí o Hudson, voltou a ser relacionado o Nino e Egidio que estavam aí de fora. Uma coisa que eu estranho um pouco da escalação foi o fato do Nino não estar de volta, né, como um provável titular, não ter treinado no time titular. Não sei por qual motivo o Odair estaria decidindo continuar com o Matheus Ferraz, mas quanto às outras entradas, como por exemplo a do Egidio na esquerda, eu consigo compreender. A do Hudson no lugar do André também. E o Michoara Ujo acaba entrando aí no lugar do Luka, que testou positivo, como eu já disse aqui para vocês. Eu estava bem confiante para a partida contra o Bragantino, mas sabia das dificuldades, sabia também que não seria um jogo fácil. Hoje eu diria que eu também estou confiante, mas também não acho que vai ser tranquilo. A gente venceu o Atlético Paranaense, né, fora de casa, e agora encaramos ele aqui no Maracanã. Depois disso, o Fluminense vem para um clássico contra o Vasco, então essa vitória talvez seria muito importante para a gente já ir com ânimo legal, já ir com uma moral, talvez até no G4, encarar o Vasco, né, rapaziada? Com certeza faria uma diferença muito grande. O Atlético Paranaense hoje está em 12º lugar com 28 pontos, então ele cada vez mais está buscando ali se manter distante da zona do rebaixamento. 28 pontos ele está a 4, né, de distância dela. Devem vir com unhas e dentes para essa partida, porém nos últimos jogos não tiveram resultados tão positivos, né? Acabaram sendo eliminados aí da Copa Libertadores, perderam para o Palmeiras por 3x0 no último jogo do Brasileiro. Então assim, rapaziada, vamos tentar fazer o nosso, ver se mesmo com esses desfalques a gente consegue aí desenrolar alguma coisa, fazer um bom futebol, fazer um bom jogo, retomar aí boas atuações. Como vocês sabem, eu sempre faço uma brincadeira aqui no vídeo de pré-jogo, que é pedir para vocês comentarem o palpite para a partida, para poder saber se vocês estão confiantes e também para mandar um salve especial para a galera que acerta o placar. Eu achei que ninguém tinha acertado 0x0 contra o Bragantino, mas agora que eu parei para olhar aqui, tiveram duas pessoas que acabaram comentando isso, e foi aí o Luiz de Maltone e também o TH Batera, meu parceiro. Os dois comentaram 0x0, estavam certos, foi um jogo ruim, foi um jogo chato e terminou zerado esse placar. Se você quer ganhar um salve na próxima, comenta aí embaixo agora quanto você acha que vai ser o jogo hoje entre Fluminense e Atlético Paranaense. Se você estiver acertando, vou estar falando seu nome aqui também. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Se você não deixou seu like, já deixa. E é claro, não se esqueça de baixar o aplicativo OneFootball, como eu falei aqui no início do vídeo para vocês. É um aplicativo muito bom e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, rapaziada, estamos juntos para caramba. Vou ver se hoje eu consigo voltar a fazer os vlogs, vocês estão me pedindo bastante aí. Vou ver se eu consigo gravar para vocês. E também vou ver se mais tarde eu entro aqui ao vivo para a gente conversar sobre a partida. Valeu? É nóis, estamos juntos.